Eu faço o curso técnico integrado ao Ensino Médio. Nós fazemos o curso técnico em Química e Informática. Sairei do Ensino Médio com a profissão. O curso técnico amplia o conhecimento do meio do trabalho. O IFN-MG estará oferecendo o Mediotec. Técnico em Administração. Técnico em Informática para a Internet. Técnico em Agro e Negócio. Técnico em Eletrotecnia. E o técnico em Segurança do Trabalho. Venham, vocês são bem!